Música Assista agora em sintonia com a fé Oferecimento ultrafarma.com.br Os cães são o nosso elo com o paraíso Eles não conhecem a maldade, a inveja ou descontentamento Sentar-se com um cão ao pé de uma colina numa linda tarde É voltar ao Éden Onde ficar sem fazer nada não era tédio, era paz Estamos juntos, começando agora mais um programa em sintonia com a fé Aqui na programação da Ultrafarma Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência Bom dia! O reino de Deus é semelhante Ao grão que foi lançado sobre a terra Cresceu, se transformou Numa árvore frondosa Onde os pássaros vieram habitar Aleluia! Aleluia! Jesus está no meio de nós Aleluia! Aleluia! Jesus está no meio de nós E assim estamos começando mais um programa Que bom! Agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui com você Transmitindo a palavra de Deus Transmitindo aquela palavra de força, de coragem Com momentos também de louvor Isso! E pedindo a Deus, Senhor Livre-nos do mal Afasta o mal da nossa vida Toda violência Sim, toda enganação Toda corrupção Afasta, Senhor Nós queremos viver no bem Afasta, Senhor Afasta o mal espiritual do nosso coração Aquele mal da nossa mente Afasta do nosso corpo Todo o mal Ó Deus de bondade É o que nós pedimos, sim Senhor E recebemos, é claro Essa presença de Deus Que nos liberta Que nos protege Que nos guarda Que nos defende Bom dia, querido filho Bom dia, Padre Averio Sua bênção Deus abençoe Como é que vai? Bom dia, meu amigo, minha amiga Uma grande semana pra todos nós Estamos aí, né, Padre? Caminhando Agora, esse poema Que o senhor deu no começo É... Tem a frase final Que diz assim, Padre É... Onde ficar sem fazer nada Não era tédio Era paz Tem muita gente Que não consegue Se dar esse tempo, né, Padre? Você sabe que tem isso mesmo Hoje, no mundo de hoje As pessoas querem fazer Fazer acontecer Ansiedade, né, meu? Tem que fazer Tem que correr pra casa Ansiedade E quando a pessoa Tá parada Ela acha Ela se sente culpada Culpada Eu já falei sobre isso Também em alguns programas Esse sentimento de culpa Quando a pessoa Tá descansando Ela não se dá o direito Por exemplo De contemplar De olhar o sol nascer Ou o sol se pôr Ela se sente culpada Por estar ali Sem fazer nada Então, aqueles momentos De solidão Ela começa a ficar desesperada Aí já tem que Fazer alguma coisa Ligar um celular Ou ligar um rádio Não consegue ficar Nesse silêncio, né? Que nem ele diz Não era tédio Era paz, né? A gente tem que Separar um pouquinho Não é tédio Se você tá tranquilo Tá sossegado Isso não é tédio Isso também não é culpa, né? Não precisa fazer Coisas o tempo todo, né? A gente precisa ter Uma pausa Pra viver com a família Viver em paz Viver um momento seu É verdade E nós vamos trabalhar Continuar trabalhando Esse tema Durante a semana Livrai-nos do mal Livrai-nos também Desse mal da ansiedade Desse medo De ficar quieto De ficar em paz De ficar calmo Não, tem que estar Sempre agitando Fazendo alguma coisa Não, ficar parado Às vezes pensando Refletindo Orando Também São coisas importantes, né? E eu quero mandar Um grande abraço aqui Pra Daniela D'Amato Ela diz assim Olá, padre Mande um oi pra mim Oi, Daniela Lhe assisto Todas as noites Na Gazeta Que Deus o abençoe E o Quirino também Amém, amém, amém Daniela D'Amato De São Bernardo do Campo Obrigado, Daniela Amém Obrigado, Daniela E a Michele Nardotto Fez aniversário Semana passada Não deu pra gente ler A tempo Mas Michele, parabéns Seu aniversário Mais um aninho de vida Uma telespectadora E uma ouvinte sua Da Rádio 9 de Julho Ô, Michele Parabéns Que Deus derrame Muitas bênçãos sobre você Então, aproveito Mando um abraço também Pra Verônica Moraes Ela diz Olha, padre Em primeiro lugar Quero pedir sua bênção Deus abençoe Verônica Estou com um problema Muito grave De saúde Com a minha mãe Ela está Com uma doença degenerativa Então, estamos orando Pela sua mãe Que Deus abençoe Ela diz aqui Amamos o Senhor E o Quirino Que Deus abençoe vocês O nome da minha mãe É Adeilda Lopes de Moraes Deus abençoe Dona Adeilda Que Deus abençoe Todos aqueles Que estão fazendo tratamento Que estão doentes Que estão lutando Pela sua saúde Que sejam abençoados Que sejam curadas Em nome de Jesus Amém Amém Aqueles que estão acompanhando também Padre Vale Precisamos de muita paciência E de fé E perseverança também Amém 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 E olha A palavra de Deus Para mim Para você Hoje Está no Evangelho De Jesus Segundo Mateus No capítulo 6 Versículos de 9 a 13 Eis Diz o Senhor Eis Como deveis rezar Pai nosso Que estás no céu Santificado 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 seja O vosso nome Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos ofenderam E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Evangelho de Jesus Segundo Mateus Capítulo 6 Versículos de 9 a 13 E aqui Mateus está transmitindo No seu Evangelho Aquele momento Quando os discípulos Pedem a Jesus Ensina-nos a orar Como também Os outros discípulos Até o de João Batista Pediam e aprendiam E Jesus Ele dá a fórmula da oração Jesus não diz que Tem que orar só assim Dessa forma Com essas palavras Não Mas a oração do Pai Nosso Resume o sentido De toda a oração Que a gente faz Quando a gente dirige A Deus Chamando de Pai Papai Aba Nosso Pai E não se tinha Esse costume De chamar Deus de Pai Essa atitude De chamar Deus de Pai Antes de Jesus É Jesus que vai ensinar Vai nos ensinar A chamar Deus de Pai A tratar Deus como Pai E aí ele diz assim Olha Venha a nós o vosso reino Nós pedimos O reino de Deus Queremos que o reino de Deus Aconteça aqui Queremos esse reino de Deus Começando o nosso mundo Com paz Com alegria Com amor Com muito amor Sobretudo E também Que a vontade de Deus Seja feita Isso é importante Às vezes a gente ora Pedindo que seja feita A vontade da gente Não tem que orar Pedindo que seja feita A vontade de Deus E também pedimos O pão de cada dia Aquilo que nós precisamos Para viver O pão de cada dia Não pedimos O pão para guardar Para o ano inteiro Para o mês inteiro Não pedimos O pão de cada dia Pedimos o suficiente Para cada um Para sobreviver Para viver bem E também Aqui Há o pedido de perdão É importante Sempre que você se coloca Em oração Pedir perdão Receber o perdão De Deus Dar o perdão Se existe mágoa No seu coração Como é que Deus Vai atender O seu pedido Não é E depois Também a gente pede Que ele não nos deixe Cair em tentação Mas que afaste de nós Que nos livre De todo mal É assim que nós oramos É assim que nós pedimos Então sempre que você for orar Tem que ter esse sentido Do Pai Nosso A oração do Pai Nosso É esplêndida É maravilhosa É uma oração de cura É uma oração de libertação É uma oração de paz De poder Porque resume Se você ora de coração Não é só também Decorar as palavras Do Evangelho de São Mateus E ficar repetindo 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 Não Mas é você Sentir realmente isso Eu quero que a vontade de Deus Seja feita na minha vida Eu quero esse reino de Deus Eu quero esse reino de amor Amém? Amém? Não é isso, querido? Amém, Padre Abelha Cristo Quero ser instrumento De tua paz e do teu Infinito amor Onde houver ódio e rancor Que eu leve a concórdia Que eu leve o amor Então diz assim E para isso E para isso nós precisamos Claro, pedir ao Senhor Força Pedir inspiração Pedir a sua presença Orar sempre Orar Para que a vontade de Deus Seja feita Na nossa vida Amém? Amém? Amém E você vai preparando O seu copo com água Porque nós já teremos A benção da água Aqui no programa Então vai preparando O copo com água Antes eu quero mandar Um grande abraço Para você Claro que está Sintonizado com a gente Obrigado mesmo Quero mandar também Um abraço para o Sidney Oliveira Presidente da Ultrafarma Nosso patrocinador Nosso apoiador Deus abençoe Sidney Oliveira E toda a família Ultrafarma Quero também Louvar a Deus Por essa oportunidade Maravilhosa Que Ele nos dá Esse Deus poderoso Nos dá Estarmos aqui E dizer também Que o livro Seja Autêntico Do Padre Abed Está aí Nas livrarias Você pode adquirir o seu Como também O CD do Quirino Fé, Esperança e Amor Você adquire também Nas livrarias Loyola Não é? Então Estamos aqui no livro Daqui a pouquinho A gente faz A bênção da água E também Você adquire o livro Nas boas livrarias Ou através dos sites Das grandes livrarias Você entra lá no site Pede o livro Recebe na sua casa O livro Seja Autêntico 50 Conselhos Espirituais Para você Vencer e ser feliz E o CD do Quirino Fé, Esperança e Amor Também nas livrarias Loyola Você encontra Amém? Ó Pai de bondade Deus de amor Nós te pedimos Deus abençoa esta água Que é fonte de vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E através desta água Deus de bondade Deus de misericórdia Afasta também Todo o mal Da nossa vida Desta casa Deste local de trabalho E abençoa todos os objetos Ó Deus Sim, todos aqueles Que beberem da água Com fé Sejam por ti Lavados Curados Restaurados Amém 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 Mais uma vez Dizer que nós estamos aqui Em dois horários Uma e quinze E quatro e quinze Da manhã Conto com a sua audiência Estamos também Na rádio nove de julho AM Mil e seiscentos Kilohertz Das oito Às nove e meia Da manhã Rádio de São Paulo Nove de julho AM Mil e seiscentos Também na cento e cinco FM Às dez para sete Da manhã A gente se encontra Na rádio Metrópolis Dez para as onze Lá em Buritama No interior de São Paulo E a gente se encontra Nas rádios Se encontra aqui Na TV Gazeta Na programação Da Ultrafarma Amém Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência E que Deus continue Derramando bênção Sobre todos Amanhã a gente volta Em sintonia com a fé E com esse tema Livrai-nos De todo mal Um abraço Tchau, Quirino Aleluia Aleluia O reino de Deus Está em nós Aleluia Aleluia O reino de Deus Está em nós Tchau Tchau E aí O reino de Deus É Abertura